Voto pelo reconhecimento da constitucionalidade formal dos artigos 3º A, 3º B, 3º C, 3º D, CAPT, 3º E e 3º F do Código de Processo Penal introduzidos pelo artigo 3º da Lei nº 13.964, 2019 e pela declaração de inconstitucionalidade formal tão somente no ponto do parágrafo único do artigo 3º D. Proponho a esta Corte solução semelhante mas mais ampliada àquela contida na decisão monocrática na qual apreciei as medidas cautelares requeridas nos autos, qual seja a fixação de um prazo de transição mais adequado ao equacionamento da reorganização do Poder Judiciário Nacional que viabiliza inclusive sua adoção de forma progressiva e programada pelos tribunais. Digo então instituir profundas modificações no direito processual penal que traduzem não apenas uma reconfiguração do sistema jurídico mas uma verdadeira transformação político-cultural exige a concessão de prazo razoável para sua implementação mais do que a necessária adaptação das estruturas de organização judiciária há que se fazer uma significativa modificação nas disposições internas dos próprios atores do sistema jurídico.